O fato do Fluminense hoje de equilibrar um jogo contra o Corinthians mostra como é que esse time do Fluminense está treinando e jogando, né? Porque se você pegar toda a defesa do Corinthians, toda, do goleiro ao lateral esquerdo, os cinco jogadores já passaram em algum momento por seleção brasileira. Olha o nível dessa defesa do Corinthians. A verdade é que o time do Corinthians não deveria estar na posição que ocupa. E hoje é uma partida importantíssima para o Fluminense, porque eu venho colocando aqui que a briga do Fluminense é com o Corinthians e Santos por essa vaga na pré-libertadores. É ali que o Fluminense briga. O Fluminense está na frente do Corinthians e enfrenta o Corinthians hoje. Se der Fluminense, ele vai abrir uma boa distância para o Corinthians. Praticamente vai confirmar essa vaga aí. E o Santos está na briga ainda pela Copa Libertadores da América. A realidade é uma só. O Corinthians, se venceu o Fluminense, ele não ultrapassa o Fluminense. O Fluminense tem 43, o Corinthians tem 39. Se ele ganhar, ele vai a 42. Mas aproxima, fica colado ali no cangote. O empate não deixa de ser um ruim. Mas os jogadores devem ter inteligência para não perder o jogo. É claro. Está no campo do aniversário, usem a precaução necessária e permitem que o cérebro determine o que devem fazer os pés. O que, lamentavelmente, não está acontecendo com o Botafogo e, às vezes, nem acontece com o Vasco. O empate hoje é um bom resultado para o Fluminense. A gente fala antes do jogo, né? As circunstâncias podem até mostrar hoje. Ele mantém a diferença de quatro pontos para o Corinthians. E se ganhar, ele pode até juntar. É o que eu disse ontem aqui que você não estava. Se ele ganhar do Corinthians hoje e ele joga depois no Engenhão contra o esporte, certo? Se ele passar pelo esporte, ele junta com o Flamengo. O Flamengo só joga na segunda-feira. O Fluminense chega a 49 e o Flamengo vai jogar com o Goiás lá, junto com o Fluminense na pontuação. Agora, o que a gente não pode deixar de destacar é que, depois das duas derrotas, né? Dos jogos iniciais do Marcão, que o time não conseguiu pontuar, você tinha Flamengo e Corinthians. Então, uma matemática normal, você teria que ter pelo menos três pontos. Uma matemática normal em dois jogos. Você já consegue logo três contra o Flamengo. Então, numa programação que é feita, e o futebol profissional hoje faz isso, esse jogo aqui, três. Você ganha esse aqui, pode ser um. Esse aqui, acho que eu vou perder, que eu consegui ir lá. Eles fazem essa projeção. Mas você está fazendo a projeção de Flamengo... De pontos. Eu sei mais dois. Entre Flamengo e Corinthians, ele teria que fazer, por conta de ter perdido dois jogos, e continuar buscando a Libertadores, três pontos. Em seis. Em seis que ele ia jogar. Ele já consegue logo contra o Flamengo, três. Então, essa é a visão minha. O que vier hoje é lucro. O Fluminense vai ficar ali.